Olá, pessoal! Sejam bem-vindos! Muito bem! O vídeo de hoje é um vídeo que já estava sendo programado para eu gravar. Como vocês sabem, eu tenho alunos de 11 a 70 anos, né? E aí, na área de membros, eu tenho lá um pessoal que ultrapassa um pouco os 70 anos, chegando aos 80 anos, ok? E, dependendo da idade, sempre existe alguma coisinha para ser feita, né? Uma operaçãozinha aqui, outra operaçãozinha lá, há alguns dias que a gente não está muito bem, né? E, enfim, o vídeo de hoje é o seguinte. Eu estou doente, ou então não posso tocar devido a uma cirurgia, a uma operação. Então, o que eu vou fazer? Será que o mundo vai acabar? E foi muito interessante porque mais de um aluno passou, nos últimos tempos, por uma fase semelhante a essa. Uma fase exatamente assim, olha, vou passar por uma cirurgia, vou ficar alguns dias sem tocar, ou vou passar por uma cirurgia, vou ter que ficar até mais de um mês sem tocar, Ah, estou muito desanimado porque apareceu um probleminha aqui, outro problema, estou lá, o que eu faço? Enfim. E aí, nada como sentir na pele para poder conversar sobre esse assunto, que é um assunto que eu, particularmente, nunca vi aqui no YouTube, né? E, para falar bem a verdade para vocês, eu conversei muito pouco isso com as pessoas durante a minha carreira. A única pessoa que eu convivi durante muitos anos, que teve um problema seríssimo de saúde, né? Teve que fazer uma operação, tirar o braço, depois quebrou o braço, enfim, teve várias complicações assim, depois de uma certa idade, foi o meu querido amigo Buda. E, todas as vezes, né, que isso aconteceu, depois de todas as vezes que isso aconteceu, ele voltou a tocar a trompete maravilhosamente bem. Então, na verdade, eu quero fazer algumas perguntas para vocês e quero compartilhar com vocês o que está acontecendo nessa semana comigo. Esse vídeo está sendo gravado segunda-feira, dia 27 de março, tá? Na parte da manhã. Mas, no sábado anterior, eu comecei a me sentir um pouco mal, né? Eu percebi que eu ia passar mal, a gente tem esse sentimento. E aí, no sábado à tarde, começou a estourar umas bolinhas na boca, enfim. Isso costuma acontecer comigo mais ou menos uma vez por ano, apesar de que no ano passado eu não lembro disso ter acontecido, né? Sendo assim, essa situação me força a não tocar o instrumento. Porque como é que eu vou tocar o instrumento? Eu vou pôr o bocal, né, bem em cima dessa bolha. Eu já fiz isso no passado. E o capitão, meu professor, meu querido professor, fez isso no passado também. Eu quero ver se eu consigo colocar uma foto bem bacana, dando um close no lábio dele para vocês verem como que era o lábio do capitão, tá? Vocês podem observar na foto aí. E como eu já fiz isso no passado, como eu já quebrei a cabeça no passado, então eu vou seguir o conselho aqui do grande Alan Visute. É preferível ficar alguns dias, né, sem tocar, do que ter que ficar alguns meses sem tocar. Ou de repente, até anos, ou de repente nunca mais voltar a tocar o que a gente tocava antes, tá? Então, baseado nisso, eu decidi parar de tocar um pouco, de repente uma semana, quem sabe, né? Em sete dias, eu acho que isso volta ao normal, já vai melhorar. Mas a música, pessoal, o que é mais importante, a música não para. A música não para. O trompete, ele é só um fim. A gente quer pegar o instrumento e quer tocar, a gente quer fazer música, né? É a parte mais divertida. Sempre foi a parte mais divertida. Foi pegar o instrumento e tocar, fazer música. Mas antes disso, né, existem uma série de coisas que para a gente fazer a música é de extrema importância, né? Como, por exemplo, praticar a leitura musical. Estudar ritmo. Estudar percepção. Conhecer um pouco da história da música. Quando eu falo história da música, o pessoal logo pensa nos períodos clássicos, barroco, rococó, música contemporânea. Mas vocês podem muito bem aí fazer pesquisas sobre o jazz, a evolução do jazz, né? Quando o jazz começou, por que o jazz começou. Por que o nome jazz, né? Curiosidade, que vocês sabem por que o nome é jazz? Porque ele vem do perfume jasmin, né? É, isso mesmo. Do perfume que as mulheres usavam lá em Nova Orleans, né? Enfim. Isso é uma outra história, né? Estou falando de outra coisa aqui. Então, o que eu quero dizer é que existe uma série de coisas que a gente pode fazer e deveria fazer quando a gente se encontra numa situação que a gente não consegue tocar o nosso instrumento. Por exemplo, eu estou olhando o meu teclado aqui, que faz tempo que eu não estudo harmonia, né? Encadeamento de acordes. E vou aproveitar a semana para dar um pega lá. Estudar harmonia. Estudar percepção. Afinal de contas, não cansa nada. E é sempre bom treinar o nosso ouvido. Vou aproveitar também essa semana para fazer uma manutenção no meu instrumento. É uma limpeza nos meus instrumentos, né? Está precisando. Estou precisando limpar os meus instrumentos. Estou precisando limpar os meus bocais. Eu vou aproveitar também essa semana para colocar os meus livros em ordem, né? Tem muito livro meu que ainda está encaixotado e eu preciso tirar para fora, arrumar o lugar dele nas estantes, preciso colocar alguns CDs em ordem ainda. Ou seja, tem uma infinidade de coisas que a gente pode fazer quando a gente não pode, ou não deve, né? Tocar o instrumento. E essa mensagem eu quero passar para os meus queridos alunos, tá? Que estão passando por essa fase, né? Não vou falar o nome deles aqui, obviamente, mas eles estão aqui no meu pensamento, estão aqui no meu coração, né? Um está com um probleminha com uma hérnia. Outro, probleminha de vista. Outro, probleminha na coluna. Não digo problema, né? Então, com essas coisinhas que precisam ser ajustadas. E, ao mesmo tempo, eu que preciso dar essa paradinha aí, quem sabe até uns 10 dias, se for necessário. Então é isso, eu gostaria de passar essa mensagem para vocês. Muitas vezes a gente fica bitolado, totalmente preso no instrumento, e esquece que ele só é um fim. E que tem uma série de coisas importantíssimas relacionadas ao estudo da música que a gente pode fazer. Aproveitar para relaxar e ouvir um bom som, né? Uma boa música, um bom som de trompete, de preferência, tá? E é isso, pessoal, tá? Não fiquem desanimados, não fiquem desesperados, não fiquem tristes. Isso é só uma fase, e como toda fase, como toda fase na vida da gente, ela passa. E a gente tem que sempre abrir o nosso coração, encher o nosso coração de esperança, e seguir em frente. Afinal de contas, você vai deixar o seu sonho de lado só porque aconteceu uma coisinha com você. Tá legal? Então essa é a minha mensagem de hoje. Quero lembrar da nossa área de membros, que é uma comunidade trompetística maravilhosa. A gente tá sempre conversando lá. Inclusive, vou conversar com eles daqui a pouco sobre isso. Vou fazer uma live com o pessoal. Infelizmente, quando vocês virem esse vídeo, provavelmente a live já tenha acontecido. Quero lembrar vocês também da nossa parte do Trompeteando Hinos, que é um grupo gratuito, onde eu analiso os hinos e dou sugestão de estudos também. Então venham fazer parte do Trompeteando. Tá legal? Boa sorte! Boa recuperação pra você que tá numa fase assim. Bons estudos, boas pesquisas. E até o nosso próximo vídeo. Se Deus quiser, muito melhor.